GOL! 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 Obrigado. 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 Primeira parte, não conseguimos o jogo. Primeira parte, não conseguimos o jogo. Primeira parte, não conseguimos o jogo, mas começamos a jogar o que nós estamos preparando todas as semanas. Na segunda parte, o treinador mudou o trateamento. Algunos jogadores, jogamos o treinador em Giorgia Casta. Na segunda parte, jogamos melhor. Especialmente. Estamos muito felizes com o resultado, os três pontos. Agora, a equipe vai. Um prazer가 para esse jogo, vai ao Brasil �mbira para construir um treinador nesse jogo. Como já disse ao erste a opportunity, Musa imagine que tinha sido aquele treinador unido. Mas, o mesmo verdadeira atrás dele, nas Scott 2mере, M Realização da técnica do Sônia, Musa mermos passaram na jornada e, do com o treinadorでしょう. Na przykład, ometro que foram realizados presentes Obrigado. O jogo é difícil, cada cinco dias é o jogo, você está certo. Algunos treinam, alguns treinam, mas graças a todos os treinam. É muito importante, fazemos muita prevenção e os jogadores são responsáveis por isso. Vamos ao jogo de jogo, eu acho que o nosso jogo é muito bom. Vamos ao PS Bayard e Lars, eles jogaram bem, eles jogaram. Nós não conseguimos perder, eu acho que devemos fazer o caminho para ganhar o jogo. Se jogamos, vamos perder. Nós tentamos o melhor, e vamos ao passo a passo, vamos ao passo a passo, vamos ao passo a passo. Vamos ao passo a passo, vamos ao passo a passo, vamos ao passo a passo, vamos ao passo a passo. A frente, pois, cada dia nos vamos entendendo pouco a pouco. Cada dia nos traz um chimp, porque na parte de cima houve muita mudança. Porque a equipe desligou muitos jogadores. E o momento é adaptado para os jogadores. Para seguir trabalhando. Agora, vamos continuar. Provação muito. Vamos continuar, passo a passo. Para ficar em cinco lugares e lutar para o jogo. Sim, o que eu disse? Sim, o que eu disse que nós vamos melhorar em dia a dia. E isso não é fácil, porque nós temos muitas jogadores. Muitos jogadores já estão chegando em dia. E uma das coisas que eu disse, é adaptado. Mas, nós sempre estamos bem. E o que eu disse, como eu disse, Nós vamos continuar em frente, E trabalhar bem, step-by-step, E aí E quando a gente tem 5 dias de tempo, a performance é muito melhor, mas agora nós temos 2 semanas e a performance é muito melhor. E agora, para eles, o que eu quero dizer é que a gente tem que sentir muito mais confiança e poder mais confiança para se comunicar com o outro. Então, isso vai ser melhor. E o Dr. Milo, agora eles têm mais confiança para se comunicar com o outro. Meskipun, ainda há algumas perguntas. Então, eu espero que no dia ainda há pessoas que usam com o outro. Mas não é que nós estamos trabalhando com o outro. E o Dr. Milo disse que isso não é tão bom porque a gente tem muito tempo. Porque o Dr. Milo disse que ele quer comer, ele cortou rambut. Então, nós temos que perguntar, como é que não podia ganhar? Então, nós podemos perguntar, como é o que é que? Mas, nós temos que perder o outro. O que é que eu acho que é a melhor para ganhar. Porque nós temos que precisar de perder o outro. Então, nós temos que precisar de perder o outro lado. Nós temos que ser em encerramento. Oficial para nós terá que ter Commission, vamos receber irem de com que tira-te coisa. E, quando nós temos a gente tem a Marcos InterCistra para o outro com que tem, para que temos mais confiança. Para nós terá que o seu trabalho para o outro. Então eu vou mostrar que ele está tentando melhor para ele. Ok, não se questione. Seja lá. Seja lá. Seja lá. Na próxima matcha, o que você acha que Sarata quer ser o primeiro para o primeiro? Obrigado a ele, eu sempre vou colocar o primeiro para o primeiro, porque ele consegue jogar. Mas, no caso de treinamento, ele não está a treinamento. O problema é que Sananta e os outros jogadores, eles precisam jogar como eu quero jogar, não como eles querem jogar. Sananta, na primeira vez, me perguntou, e ele foi uma performance, ele jogou contra o Bersi, ele jogou contra o Bers Makassar, mas hoje ele jogou 45 jogadores fantásticos, eles jogaram tacitamente, jogaram simples, mais fácil, e eles se tornaram melhores jogadores. Sim, na verdade, na primeira vez, na primeira vez, a gente já respondeu com o Sananta. E a mais importante para ele, como ele poderia fazer performance durante a treinta-se. Porque, para treinta-se, a gente vai dar uma percepção como o Sananta deve ser jogado. Meskipun, na primeira vez, ele jogou contra o gol, mas é o que é diferente. Hoje ele jogou muito simples, jogou muito bem e muito simples e mudou com o Musa também. Então, eu acho que ele pode ter uma forma mais melhor e melhorar a performance com a gente. Ok, eu acho que é o resultado. Muito obrigado a todos. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado.